Beleza, cambado? Ó, agora sou eu que vou mostrar o meu ambiente de trabalho, tá? Bom, eu só vou mostrar pra cá. Pra cá não vou mostrar não, porque... Pô, é meu quarto, né? Vou mostrar minha cama, guarda-roupa, não. Eu só quero mostrar o ambiente de trabalho. Isso é, o ambiente de trabalho do canal, tá? Bom, aqui é a janela que me faz acordar todo dia. Eu, querendo ou não, eu acordo com a luz do sol. Inevitável. Vocês podem ver que, assim, aqui tem dois monitores. Aqui de um lado e do outro. É que aqui é do meu irmão, tá? Mesa de trabalho dele, ele edita vídeos. Grande profissional ele. Já trabalhou em três e-commerces aí, fazendo vídeos. Toda a mesma empresa, mas são três e-commerces, né? Que ele tinha que acabar fazendo. Aqui é o computador dele, né? É um Core 3 da terceira geração, quer dizer, da quarta geração. Uma placa de vídeo monstro que ele renderiza através da placa de vídeo. A impressora dele, de toner, tá? E aqui é o meu, tá? O meu gabinete principal. Meu showdown, inclusive. Você lembra do vídeo lá do cara que fez um PC barachinho melhor que o PS4? A thumbnail dele eu critiquei porque era exatamente esse gabinete. E era por isso que eu sabia o valor. Eu esperei chegar a Black Friday pra poder comprar ele. Paguei metade do preço. É, o Kabum tem esse negócio mesmo que eu achei interessante, né? Black Friday no site Kabum. As coisas são Black Friday mesmo. Não é fazer uma propaganda deles, não, que eles não pagam nada por isso não. Mas é verdade. Esse aí é meu joystick aí pra poder fazer umas gameplays. do Xbox 360, que eu acho um baita de um joystick da hora. Pô, meu gabinete de LED, eu tô tendo que deixar ali uma caixa porque o pé dele quebrou e eu não tô conseguindo encontrar no mercado como adaptar ele na parede, porque ele não é aqueles de encaixe de parede. Foi um erro muito grande da Samsung nesse aspecto. Minha webcam que eu uso pra poder filmar, da Logitech. Inclusive aquele cara lá falou Logitech, não é Logitech. Fale Logitech, pelo menos, tá? Meu teclado e mouse, aham, são da Microsoft, eu gosto pra caramba deles. O computador que eu tô montando pro novo canal, o Resenha Nerd. Esses pentes de memória aqui foi um inscrito do canal que me mandou. Aham, é uma mexerica que eu vou comer. Esses HDs vão pra esse gabinete aqui, quer dizer, pra esse computador aqui, tá? Tá, esse iluminador aqui, gente, ele já foi usado até mesmo na BGS. Minha irmã trabalha na empresa que fornece o estúdio pra eles. Meu tripé. Bom, o meu NoBreak, vocês já viram. Esse aqui é o meu Mac, é um showdown também que eu tenho. Eu tenho ele desde 2008. Quando eu me aprofundei muito em estudar Linux, descobri as várias arquiteturas dele. Inclusive através do Debian eu descobri isso. Que o Debian é multi-kernel e multi-arquitetura. E uma das arquiteturas que eu sabia que ele suportava era PowerPC. O ex-chefe do meu irmão que tinha ele. Então eu acabei comprando. Meu Raspberry Pi. Tem uma história interessante por trás dele. Eu ainda vou contar em um vídeo à parte, tá? E do meu Mac também. Vou rodar o Retroplay nele. Bom, e aqui em cima temos duas prateleiras. Essa primeira aqui é minha e a de cima do meu irmão. Livros que eu tenho, Bíblia, Bíblia em inglês. Traduzida fielmente da forma que João Ferreira já me traduziu. Alguns filmes, tanto bíblicos, de história, geografia, filme de ficção científica. Até aqui mostrando para o Mestre Ogro. Eu prefiro esse Hulk do que o Edward Norton. Tenho aqui Avatar. Senhor dos Anéis, tanto em DVD quanto em Blu-ray, a trilogia. Homem-Aranha tem a trilogia com Tom McGuire. Que é a trilogia que eu mais gosto. Quer dizer, aqui é o Homem-Aranha que eu mais gosto. Livros de Linux. Isso aqui é um xodó que eu tenho. Antigo, daquelas revistas. Essa aqui também é outra xodó. João Heriberto Matafilho. O Tales Menezes, docker. Esse aqui foi o Bob Burdocks que me mandou lá dos Estados Unidos. Então vou fazer uma dica de leitura sobre esses aqui. Livros de Perl, que é uma linguagem que eu gosto muito. Segurança. Administração de servidores, bem antiguinho já. Tem aqui também livro de história, geografia, psicologia. Isso aqui eu vou mostrar pra vocês também. Porque já que o Ian Palak mostrou, eu vou mostrar o meu também. Eu também tenho Hobbit, eu gosto muito. Dicionário de inglês. Coisas de super-heróis e videogame. Aqui em cima. Bom, meu English Mini. Microfone pra gravar no canal. Alguns bonecos que eu tenho. Canecas, né? Tenho pra caramba. Tenho essa aqui. É uma edição limitada que eu vou lançar. Tenho do Git. Do Sonic. Alguns CDs e DVDs que eu guardo. Do Ubuntu. O Pesolares. Boné do Terry Bogard. Donkey Kong. E assim, são três coisas que eu gosto muito, tá galera? Caneca. Bonecos. E livros. É, são coisas que eu gosto. Bom. E aqui é o meu ambiente de trabalho, tá? A vista. Vou abrir aqui a janela. Não é das melhores, galera. Eu moro numa periferia. Deixa eu ver. Entendeu? Aqui é onde tem a vista, né? Lá é grande coisa. E hoje em dia tá chuvoso. Tá até bom pra trabalhar aqui dentro. Bom. Então é esse o meu ambiente de trabalho, tá? Que é onde eu faço os vídeos para o canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e... Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto